Bom pessoal, para dividir uma circunferência em 4 partes iguais, a gente vai traçar primeiro um diâmetro da circunferência e depois achar a mediatriz desse diâmetro. Então traçando aqui uma circunferência com uma ponta sequinhó, a gente vai traçar primeiro um diâmetro que vai intersecionar nossa circunferência em dois pontos, ponto A e ponto B e agora achar a mediatriz desse segmento. Como eu acho a mediatriz? Dá uma checada nesse vídeo aqui em cima. E aí traçamos o diâmetro que também é a mediatriz do segmento AB. E aí achamos o ponto M de intersecção da reta B com a reta D. E agora temos então a circunferência dividida em 4 partes iguais. Segmento AD, segmento DB, segmento BE e segmento AE. E aí se unirmos esses pontos, a gente consegue desenhar um quadrado inscrito.